Transcrição e Legendas Pedro Negri Parece divertido. O que o Kingpin esconde no armário? Peter, eu te perdi de vista na festa. Pois é, eu tive que ir para o laboratório. Me desculpa. Não precisa se desculpar. Só queria que soubesse que o que disse significa muito para mim. Sempre me pergunto se estou fazendo certo com você. Para de se perguntar. Depois de perder os meus pais e o tio Ben, eu teria entrado em crise muitas vezes se não fosse por você. Bem a recíproca é verdadeira, Peter. Só queria que você soubesse disso. Nem eu... Eu não sei o que... Ah, eu acho que o Sr. Lee precisa da minha ajuda. Tenho que desligar. A gente se vê, querido. Eu te amo. A gente se vê, querido. Eu te amo. Todas as unidades. Assalto reportado. Respondam. O lugar informado é perto de Metal North. Câmbio. Temos um 10-10. Venda de narcóticos. Denúncias de crime no Central Barco. A Yuri disse para ser discreto. Preciso entrar pelos fogos. Todas as unidades. Temos relatos de uma colisão com civis presos. Eu estou perdendo a paciência. Onde está a pasta? Tem mais alguém aqui. Deve ter pegado. Máscaras? Quem são esses caras? Somos os únicos aqui. Vamos achar a pasta. Ou você morre. Ai, ferrou. Ela morre, se me notarem. Preciso atacar em silêncio. Yuri, o alarme silencioso era sério. Bandidos de máscara e uma refém. Parece um assalto em curso. Entendido. Enviando unidades. Enquanto isso, não deixe a situação piorar. Beleza. Vou ser discreto. Não posso alertar os outros. O som tem um som. Esse casulo de teia parece tão aconchegante. Tomara que não queiram reivindicar o território do Kingpin. Eu queria só um fim de semana de paz. Vou jogar teia do alto. Opa! Cuidado. Opa! Fica quietinho agora. Tem alguém vindo. Vamos ver aqui embaixo. A paciência está acabando. Tem mais alguém aqui. Eu juro. Ela deve estar com a pasta. Se tem alguém aqui, onde está? Vamos ver aqui embaixo. Fora da soneca. Fora da soneca. O que é aquilo? Isso com certeza é da... Parado. Amigo, se eu ganhar esse dinheiro toda vez que falam isso... O que é aquilo? Oi, Pete. MJ? O que está fazendo aqui? O mesmo que você. Trabalhando. Bom, eu estava. Ah, eu acho que isso é seu. É, valeu. O Robby te pediu pra cobrir uma invasão pro Clarim? Bom, o Robby não sabe que eu tô aqui. E não era uma invasão alguns minutos atrás. Hã? Vou explicar. Ah, posso ajudar? Oi, Mary Jane Watson. Vou escrever sobre o leilão do Fisk. Olá, o Craig disse que seria amanhã. Eu gosto de adiantar as coisas. Bom, eu não. Você tem que voltar amanhã. Certo. Tá bom. Desculpa. Oi, Craig. Não, desculpa, é que... Vamos precisar de outra matéria de capa. Não sei, a reportagem sobre o expressionismo? Pensando bem, acho que dá pra ser hoje. Certeza? Você tá aqui. Vamos aproveitar a chance. Obrigada. Craig? Deixa pra lá. Tudo certo. Vamos começar. Dê uma olhada e se familiarize com os itens. Eu vou estar perto da estátua de Baco quando quiser começar. Certo. O Fisk usou isso pra acabar com o Peter na primeira vez que lutaram. O Peter fugiu, apareceu no meu quintal quase morto e eu roubei o carro do meu pai pra levar ele pro hospital. O primeiro dos meus vários momentos de enfermeira. As vezes parece que o mundo gira em torno de garotos fantasiados que se metem em brigas. Essa imagem é demais. Tem tanta tensão entre as duas figuras. Que outro. Que lindo. E uma parte de mim quer largar tudo e viajar o mundo. Mas minha vida e meu trabalho são aqui. O Fisk chama isso de Vanessa? Me avise quando pudermos começar. Tudo bem. Revelou crimes ocultos. Uma jornalista investigativa da velha guarda. Gostei dela. Começando pelo melhor. Uma exclusiva Kakimombaku. Lindo. É um Mifune? Exato. O Sr. Fisk tem... Um gosto apurado. Vocês eram próximos antes da prisão? De uma forma profissional. Fiz várias vendas pra ele. Vamos prosseguir, por favor. Essa obra magnífica é um exemplo do efeito tradicional da técnica de pintura Tarashikomi. Os dois Nils são tão imponentes. Dá pra ver porque eu fiz que gostava. Faz o estilo dele. Ele adorava a dualidade. A destruição grita, mas a criação labuta em silêncio. Teve alguma irregularidade nas vendas que você fez pra ele? Não. Não. Claro que não. Não que eu soubesse. Note os entalhes dourados nesse conjunto de chá cerimonial. É que um amigo da promotoria disse que o Fisk vendia obras de arte pra lavar o dinheiro de roubo. Eu não sei nada sobre esse assunto. Ah, eu sei. Só tava pensando, agora que ele foi preso, se você já notou alguma coisa estranha. Quer saber? Na verdade, eu não tenho muito tempo. Que tal tirar uma foto da capa enquanto dá? Quando eu falei com o meu amigo da promotoria sobre o artigo, ele disse que o seu nome era Família. Vamos tirar a foto. Fique bem aí. Você não quer mesmo dizer nada, só que entre nós, sobre as atividades do Fisk? Acho que seus leitores não vão ter interesse em... Droga. Espere aqui, por favor. Ah, espera aí. Reconheço essa estátua. Tenho que fotografar. Isso não devia estar aqui. Consegui. Craig, eu te ligo depois. Querida. Por favor, eu acho que é hora de você ir. Ah, eu posso ir ao banheiro rapidinho? Está bem. Me siga. Valeu. Esse... Esse lugar é uma graça. Pois é. E você nunca mais vai voltar. O banheiro feminino é logo ali. Não demore. Claro. Eu já volto. Olá, Craig. Engraçado você me ligar. Porque a repórter que você mandou não está fazendo o artigo que combinamos. Não, ela está aqui agora. Tenho que entrar na sala dos fundos. Se a estátua é o que eu estou pensando, a estátua... Gloria ficou bem complicada. Como assim ele precisou remarcar? Se não é sua repórter, quem é essa, Craig? Quem está na minha casa de leilões? Meu Deus. Não, acho que você não vai resolver nada. Bom, primeiro eu tenho que prender a senhora jornalista investigativa. E depois disso, você vai se ver comigo, Craig. Caramba, ela está brava. Isso é uma ameaça mesmo, Craig. Aham. Claro, Craig. O PJ me falou disso. O Fiske usava para esconder provas. Por que os policiais não levaram? Eu sei que essa estátua abre. Mas como? É o Neo atrás deles. Mas parece diferente. Ele está segurando alguma coisa. Ele está segurando alguma coisa. Dá para mover a estátua. A pose mais comum é poder latente. Boca fechada, braço esquerdo abaixado, palma direita virada para frente. Hum. Acho que essas peças se mexem. Boa. Está quase. Mas ainda falta uma parte. Já vi isso antes. O que é isso? Bafo do diabo. O que é bafo? O que? Com licença, senhor. Você não pode... Meu Deus. Cadê a estátua? Lá... Lá dentro. Lá dentro. Estava tentando chegar na saída, quando eu te vi. Tem sorte de estar viva. Falou o cara que eu salvei há cinco minutos. Olha, eu não sei quem são os mascarados, mas eles querem essa pasta. E eu não consigo tirar ela daqui com esse lugar lotado. Tá. Beleza. Você se esconde ali atrás, eu acabo com eles e você foge quando estiver tudo limpo. Bom plano. Bom te ver, Pete. É, bom te ver. Mas não é bem assim que eu imaginei o nosso reencontro. Engraçado. Foi exatamente assim que eu imaginei. Ela trocou de perfume? Foco, Pete. Foco. Sim. Tá certo. Tá bom. É melhor me livrar desses caras antes de continuar. Ok, Pete. Tô escondida perto da entrada. É só dar o sinal que eu fujo. Pode deixar. E a pasta? Por que aqueles caras a queriam tanto? Anotações de algo chamado Bafo do Diabo. Contrataram o Fiske pra fazer um laboratório de pesquisa secreto pra isso. Não disse que é o Bafo do Diabo, mas parece que assustou o Fiske. ele compara com a caixa de pandora. Não é qualquer coisa que a bala o Fiske. Precisamos tirar você e essa pasta daqui. Aguenta firme. Vermelho, pronto. Fica firme, Pete. Com calma. Beleza, essa área tá limpa. Por favor, não me machuque. Diga, onde ela está? Eu juro. Eu não sei. Eu tô de além. Ela pode ter sido a repórter. Ela deve ter levado. Por favor, por favor. Você tem que agreditar em mim. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Pegar reféns não é legal, pessoal. Quebra coisa brilhante na sua mão. Vocês são fantasmas? Nunca tem um fantasma. Tipo, eu já enfrentei espectros, mas tecnicamente espectros não são fantasmas. Todo fantasma é um espectro, mas nem todo espectro é um fantasma. Tá, parece que tem a ver com eletricidade, não fantasmas. Beleza. Trinta fantasmas, continua na minha lista. Back it up! Here I come! Get to my end! Here I come! Vamos lá. Esercizio diário feito. Hum, parece antigo. Eu conheço alguém que pode me ajudar a rastrear isso. Mas é trabalho pra depois. Eu falei com o Craig. Você não é a repórter que ele ia mandar. Você nem trabalha na Heritage Arts. Nunca falei isso. Oi, Mary Jane Watson. Clarim diário. Você, você não vai escrever uma linha sobre o que viu aqui. Pra ficar registrado. O que sabe sobre a pasta que os mascarados roubaram? Mas eu, eu não... E o dinheiro de todos os bens roubados que o Fiske lavou na Casa de Leilões? Seu editor vai se ver com o nosso advogado. E o dinheiro de todos os bens roubados que o Fiske lavou na Casa de Leilões? Desde quando aqui viram um restaurante italiano? Sei lá, mas que bom que tem essa batata. Pois é. A melhor da cidade. Então, como vai tudo no Clarim? Hum, bom... É, bom. Recebi uma mensagem em caixa alta do Rob sobre a minha palhaçada hoje. Tem uma reunião com a equipe jurídica. De novo. Ah, assim que ele lê a sua matéria, é promoção garantida. Então, esses mascarados. O que acha? Só coisa de rotina. E você? Hum, acho que tem algo maior por trás. Não vamos falar só de trabalho. Ah, e como vão as coisas? Conseguiu ser promovido? Não, mas estamos prestes a fazer algo incrível. Sabe que a Oscorp te contrataria, né? Uma ligação do Harry? Claro, mas o trabalho do doutor vai ajudar milhões. Eu tô bem onde quero estar, onde devo estar. Parece quase mais importante que o outro emprego. Eu nunca ouvi você falar assim. Muita coisa muda em seis meses. Por que me chamou aqui, Peach? Sabe, só um jantar entre amigos. Amigos? É o que somos? É, bom, podemos ser, se você quiser. Tem uma bela bagagem aqui. É, tem, mas... É tão ruim assim. Bagagem pode carregar coisas boas, tipo... Dinheiro e chaves e hidratante de amor. Lembra por que terminamos? Isso é uma pegadinha, não é? Salvo pela sirene. Te ligo depois? Vai. Adorei ver vocês juntos de novo. Sempre foram meus preferidos. Como papers? Vamos lá? Vamos lá? Vê? Vamos lá? Obrigado.